Vamos no outro aqui agora de escape Olha lá, agora ela tá Aqui tá reprovado Beleza E aí, firme forte? Tá aí, ó O motorzinho da nossa cacete desmontada Toda desmontada, tá? O motor tava bonito, né? O motor tava lindo, maravilhoso Porém, por dentro tava uma negação Mas vamos lá, olha Vou dar uma dica pra vocês Uma não, são seis dicas Lembra aí, Paulo São seis dicas que eu tenho que dar Vamos falar sobre os anéis, tá? Não é porque eu abri o motor Que eu tenho que condenar tudo que tem dentro do motor O motor tava funcionando Eu só abri o motor, na verdade Porque o cara Quis trocar O retentor do virabrequim O retentor do virabrequim ali, ó Sem desmontar a moto Encheu de cola Achando que era um trabalho escolar Encheu de cola E achou que ia resolver Ainda deixou o berço pra fora aqui, tá vendo? Deixou o berço pra fora Tá Mas como é que você vai medir o anel na camisa Pra ver se tá correto, tá? Vou mostrar pra vocês O pistão montado aqui, tá vendo? Ele tá montadinho, bonitinho Tá? Então o que você vai fazer? Você vai tirar os anéis fora Certo? Os anéis de segmento fora Igual eu já fiz aqui, ó Quando você monta os anéis de segmento Eles perdem a marcação Do top Da parte de cima Então a primeira coisa que você faz É você desmontar e marcar Um pincel atômico, tá vendo? Você marca a parte de cima Se você vai montar o mesmo anel Tudo bem Não tem problema Mas você monta E você marca exatamente Qual era a posição em que ele estava, tá? Fechou Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ele aqui na camisa Certo? Você vai colocar ele na camisa Na camisa correspondente Em que ele trabalhava, tá, pessoal? Camisa correspondente Em que ele trabalhava Certo? Acabei de pôr ele lá Mas ele não tá alinhado, tá vendo? Ele tá totalmente Bamboê lá dentro Então o que você vai fazer? Você vai pegar o pistão Onde ele trabalhava O pistão que ele trabalhava Você vai colocar lá dentro Você vai colocar lá dentro Assim, ó Desta forma aqui, tá? Com os estabilizadores Na posição correta, tá? Coloca o pistão Dentro da camisa Encaixa Abaixa o pistão Até chegar na saia Certo? É isso Você vai fazer isso aqui Estabilizou, tá vendo? Aí você Tira fora o pistão Ah, já aproveita Já pra medir o pistão, já Já aproveita pra medir o pistão Como é que você faz Pra medir o pistão? Primeira coisa Você tem que balançar aqui Ele não sofrer Balanço nenhum Você não pode sentir Folga aqui nenhuma Tá? Aí você vai pegar Uma lâmina Bem fininha No caso A menor lâmina Que eu tenho aqui É essa aqui, ó Ela é 0,3 0,3 E aí você vai colocar Fora do estabilizador, ó Fora do estabilizador Você tem que conseguir colocar Mas na hora que você começar A chegar aqui No estabilizador Do pistão Ele não pode entrar, ó Por quê? Porque aqui é 0,1, cara 0,2 no máximo Essa lâmina é 0,3 Ela não pode entrar Se ela entrar É porque tá com folga na camisa Tá? Então aqui tá aprovado Aqui eu vou aproveitar Aí tira fora Certo? E aí você vai olhar lá Tá vendo? O anel É duro mesmo de tirar, tá, galera? Não é que tá engripado, não Ele é duro de tirar Ele tem que Você tem que perceber Que ele encosta mesmo na camisa Que ele se esbarra na camisa mesmo, tá? Quem vai evitar o atrito entre os dois É a lâmina de fio É a lâmina de óleo Que vai ficar entre a camisa e o pistão Que eles não se tocam, tá? Aí você vai pegar o calibre de lâmina Olha ele de novo aqui, ó Você vai escolher uma lâmina de 0,30 Ou 0,20 0,25 Certo? Essa aqui no caso É minha De 0,30 Essa é a 0,30 Que eu tenho Você vai tentar encaixar Tá vendo o vãozinho Daí lá, ó? Deixa eu ver se a câmera Você vai tentar encaixar lá, ó Não entra Chegado Não entra Ela não tá querendo entrar, ó Até tenta entrar Mas não entra 0,30 Já pra mim Já tá aprovado Então eu vou pegar uma de 0,20 Uma lâmina de 0,20 Aí eu vou jogar lá Entrou gostoso Tá vendo? Então a medida aqui Está entre 0,20 e 0,30 Tá aprovado Tá? Esse anel tá aprovado A camisa, o anel, o pistão Pra mim tá aprovadinho Tá bonitinho, tá? Dá uma olhada no visual do pistão Tá vendo? Isso é natural, tá? Essa comidinha aqui é natural Não tem nenhum problema Fechou? Sem problema nenhum É... É isso aí Agora O cara montou o motor E deixou o balanceiro solto Olha o que fez os apoios do balanceiro Tá vendo? Ele deixou o balanceiro solto Porque na hora de esticar De esticar De montar o eixo do balanceiro Ele não deu o golpe na mola aqui Então na hora que ele foi regular Ele soltou o parafuso aqui E a mola não deu a tensão E não esticou O corpo do balanceiro Certo? Vou ensinar vocês aqui Fazer teste de sede de válvula Então vamos lá Vamos lá Tá vendo aqui o cabeçote? Água Tem água aí, não tem? Tem Aí você vai pegar o compressor Tá vendo aqui, ó? Certo? Você vai pôr na admissão Tá soprando Só um pouquinho Tá vendo? Mas tá estancado Tá vendo? Vamos no outro lá Beleza? Vamos no outro aqui agora De escape Olha lá Agora ela Aqui tá reprovado Vamos no outro Aqui não Aqui não Então aqui eu vou ter que fazer Nesse aqui eu vou ter que fazer Sede de válvula Porque provavelmente Tá escapando com a pressão Tá? Olha aí aqui de novo Olha O cara errou no pino Tá vendo? Ele montou o rolamento errado Montou o rolamento Daqui com o O furo Do rolamento Fora do lugar Tá vendo? Fora da posição Empurrou o pino pra baixo Quebrou a carcaça aqui E como a carcaça não fechava Ele chegou até a quebrar um parafuso Tá vendo? Na hora que eu soltei a carcaça A carcaça fez assim Pum Ela já pulou pra cima Tá? Cola Cola Tinha cola pra todo lado O cara achou que isso aqui Era um trabalho escolar Meu Deus do céu Cara Como tinha cola Tá? Outro erro que ele cometeu Ele não mandrilhou Não mandrilhou as bielas Olha lá Só no centro comeu Tá vendo? Infelizmente Ele não mandrilhou as bielas Tá vendo a coloração dourada No meio da bronzina? É isso daí Biela ficou oval Oval no meio Danificou Virou vira Girou a bronzina Infelizmente é isso Tá bom galera? Beijão pra vocês aí Tudo de bom aí Fica aí hein Vai curtindo os bagulhos Vai curtir Mas vai trabalhar também Vamos trabalhar Vamos usar a luta Filhos da Pátria Beleza Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto